Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Eu quero hoje falar sobre você e o seu compromisso com a sua família. Meu amado, minha amada, nós sabemos que as nossas famílias, nos dias de hoje, elas estão expostas a muitas influências perigosas que invadem as nossas casas. Assim como se a nossa casa estivesse desprotegida, como se os muros estivessem derrubados, assim como conta a história de Neemias. Quando ele olhou e viu os muros da sua cidade derrubados, precisavam ser levantados, reconstruídos. Muro remete à proteção. Você lembra lá das muralhas de Jericó? Conta-se que as muralhas das grandes cidades, das cidades bem protegidas, elas eram tão fortes, tão largas, que era possível passar por aquela muralha ou por cima dela, carruagens, eram muito largas, eram muito fortes. As muralhas das cidades, tornavam as cidades mais imponentes, de forma que quando os inimigos olhavam para ela, diziam assim, é impossível avançar contra aquele povo, porque aquela cidade ela é muito bem protegida. Pois bem, algumas vezes, por falharmos em fazer a nossa parte, em cumprir a nossa missão, nós agimos como se os muros da nossa casa estivessem derrubados, estivessem com falhas. Não damos a atenção de vida, ou não damos a atenção que deveríamos dar para a nossa família. Escuta aqui, que eu tenho uma mensagem de Deus para você. Deus está, através dessa palavra, querendo mostrar algo que você não está vendo. em alguma área aí dentro da sua casa, você esposa, você mulher, você mãe, você marido, você pai, você que sabe do seu papel, mas que muitas vezes negligencia a missão que te foi dada por Deus. Deixa eu contar aqui, um pouco dessa história, para que você possa entender e trazer ela para a nossa história. Neemias, ele viveu num tempo quando as famílias do seu povo estavam sofrendo todo tipo de perseguição. Ele agora olha e vê as casas em ruínas, a cidade de Jerusalém, a sua cidade destruída. Aí ele, agora orientado por Deus, ele forma um exército, ele forma um mutirão de reconstrução pelas famílias. E as famílias agora trabalham unidas na restauração do muro. Restauração que, como eu falei, simbolizava a proteção daquele povo. E aí você diz assim, Ok, eu estou ouvindo essa palavra e eu já entendi que eu tenho que reafirmar todos os dias o meu compromisso com a minha família. Eu já entendi que a vida é muito corrida e muitas vezes eu vou só sobrevivendo. Muitas vezes eu vou deixando a vida me levar e me esqueço do meu papel. E a minha casa fica insegura, fica desprotegida. Eu já entendi isso. Foi mais ou menos isso que foi falado. Mas, e agora? O que é que eu faço? Meu amado, minha amada, e é sobre isso exatamente que eu quero falar com você. Você sabe que ainda antes que você viesse a habitar no útero da sua mãe, Deus, ele já tinha um negócio com você. Será que você pode dizer assim, Deus, ele tem um negócio comigo. Bata no seu peito, para você não se esquecer disso. Onde quer que você esteja agora, se puder falar alto você fala, se não puder fala baixinho. Mas faz assim, Deus tem um negócio comigo. Será que você pode escrever, você que está aí nas redes sociais, para você não esquecer disso? Deus tem um negócio comigo. E eu vou escrever aqui também. Deus tem um negócio comigo. Deus tem um negócio. Gente, peraí, porque ele está saindo todo, está amarrado. Deus, eu estou clicando no enter. Agora vai. Deus tem, agora saiu tudo. Deus tem um negócio comigo, agora foi. Pronto, você já entendeu que Deus tem um negócio com você. Se você já sabia, você relembrou. Porque muitas vezes a gente acha que Deus tem um negócio com o nosso pastor. Muitas vezes a gente acha que Deus tem um negócio com o pastor Tess, porque ele é um pastor presidente, mais de 100 igrejas, porque ele tem uma rádio, que é a rádio mais ouvida de Pernambuco, no segmento evangélico, chega na casa de todo mundo. Todo mundo na rua fala, eu escuto a nova rede de Pai. Ah, Deus tem um negócio com o pastor Tess. Mas e comigo? E com você? Deus tem um negócio talvez maior ainda. A gente olha para a dirigência de oração, Deus tem um negócio com ela. Olha lá aquela irmã quando pega o microfone, Deus usa ela poderosamente. Ela se expressa tão bem, ela tem um oratório incrível. Olha como Deus usa, olha como Deus usa ela, que coisa linda. Deus tem um negócio com ela, Deus tem um negócio com você. Talvez você não goste de microfone, talvez você não goste de se expor, de falar, mas Deus tem um negócio com você grande. Deus tem um negócio com você, que você não consegue compreender a dimensão, as muitas formas que Deus, Ele te usa. Talvez você não esteja numa posição de destaque, numa posição de destaque como a posição do seu pastor, que eu citei aqui simbolicamente, como você olha para ele. Ele está lá em destaque no púlpito, ele pega o microfone. Talvez você não esteja numa posição de destaque, politicamente falando, como eu que vos falo agora. Uma posição que aparece, que é revelada, que aparece nas redes sociais, que aparece nos noticiários, ninguém te vê. Mas o que Deus tem com você, independe do destaque que o homem dá, o que Deus tem com você é destaque no mundo espiritual. O que Deus tem com você está estampado na imprensa, todos os dias da tua casa, aí onde você mora. Você é peça-chave, você é destaque aí, você é fundamental aí. E o negócio que Deus tem com você é aí, sendo a mãe, a esposa que você é, sendo o marido, o pai que você é. Sendo esta pessoa, este profissional, onde quer que você esteja incluído profissionalmente, faça o que você tiver que fazer. Mas você é destaque no mundo espiritual e o negócio que Deus tem com você é tão grande quanto as pessoas que estão em destaque aqui nesta terra. O plano que Deus tem, para cumprir através de você, é necessário que todos os dias, meu amado, minha amada, você abra o seu coração para entender o propósito e cumprir o propósito. Deus, escuta aqui, se você não entendeu, eu vou explicar com outras palavras. Todo dia Deus quer falar algo para você. Todo dia Deus quer mostrar algo a você. E Deus, Ele tem muitas formas de falar. O problema é que você não tem dado espaço, você não tem parado para no silêncio, ouvir o que Deus tem para você, como você está fazendo agora. A tua alma, você, você precisa de um silêncio, de um momento todos os dias, para obter as instruções. Escuta Deus falando com você, porque isso é decisivo para a tua vida num todo. Se você não tiver este momento no seu dia, esse momento de silêncio, esse horário marcado com Deus, para receber as instruções, para tratar a sua alma, para cuidar do seu coração, para perguntar coisas a Deus e esperar por respostas, você vai viver uma vida completamente atrapalhada. E talvez a tua vida hoje esteja atrapalhada, porque você não tem reservado esse espaço de direcionamento diário. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está dizendo? E Ele está dizendo assim, meu filho, você está escolhendo viver do seu jeito, movido pelas suas emoções, escolhendo de acordo com o seu senso de julgamento. Você está escolhendo viver sufocado pela sua ansiedade, porque você não para o momento do seu dia para tomar um remédio espiritual. E por isso você tem se atrapalhado, por isso a tua família está clamando por ajuda e você não tem esse socorro para dar. Porque você não está parando para receber as instruções e para ser tratado, tratada. Você já disse que Deus tem um negócio comigo. E se Deus tem um negócio com você, você precisa de um alinhamento, não precisa com Ele. Como você já entendeu que Deus tem um negócio com você? E você termina o seu dia sem um contato com Ele. E eu estou falando aqui sobre algo tão simples, mas algo tão necessário de ser pregado em todas as pregações. sobre a importância do cristão, de você, amada, de você, meu amado, parar tudo no seu dia, por um momento. Eu não sei quanto tempo, mas o melhor que você puder dar para você dedicar esse tempo a Deus. E eu estou falando isso não porque Deus precisa disso. Eu não estou falando disso porque Deus, Ele precisa da sua oração, porque Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Mas Deus, Ele sabe que você precisa dEle e Ele te ama. E por te amar, Ele todos os dias te convida. Como Ele está fazendo agora. Entenda que você está aqui, me assistindo ou me ouvindo, como um sinal do amor de Deus. Você não parou nessa programação por acaso. você parou para ouvir um convite de Deus e Deus está dizendo, eu quero transformar a história da tua família, mas você precisa mudar algumas atitudes. E eu vou mostrar através deste contato diário. É através da oração, é através do nosso momento com Deus, que Ele revela os segredos dEle para nós. Segredos sobre os teus filhos, segredos sobre o teu esposo, segredos sobre as tuas emoções. É através da oração que você entende mais sobre você mesmo e aprende a controlar aquilo que hoje para você parece incontrolável. Quantos hoje me ouvem e estão tomando tantas medicações? Quem sabe você? E eu sempre que falo de medicações, para que não seja distorcido o que eu estou falando, eu tenho, me perdoe você que me escuta sempre, mas eu tenho que falar todas as vezes. Eu tomo minhas medicações. Ultimamente eu estou tomando um remédio para foco e atenção. Então, vivemos na era das telas, da informação muito rápida e a gente fica meio perdido. Entra numa caixinha, sai de outra, a gente fica desorganizado. E tem medicações que nos ajudam a nos organizar. A gente organizar a nossa mente. A gente focar no que a gente está falando, focar no que a gente está pensando. Porque tem hora que a gente está lendo um negócio, a gente lê a página do livro todinha, mas a gente está pensando em como a gente vai resolver um problema. E aí a gente fala assim, o que foi que eu li? Pois bem, sou completamente a favor da ciência, da medicina, das medicações que são desenvolvidas para ajudar o homem nos seus conflitos interiores. Momentos de luto, por exemplo, quando perdemos um ente querido. Dia desses, eu tive uma pessoa muito próxima a mim que perdeu um bebê. E eu disse, vou te ajudar em oração, sei que você está mal. Ajudei aconselhando, ajudei dando o meu tempo de qualidade para ela. Mas eu disse, você vai procurar um médico, você vai pedir para tomar uma medicação para te auxiliar nesse processo, para deixar o seu coração mais tranquilo, para esse coração vai lá na boca e volta. E ela tomou aquela medicação por aquele tempo, depois parou. foi extremamente necessária naquele momento. Mas eu estou falando de pessoas que estão extremamente dependentes de medicações, psicologicamente dependentes de medicações, e que poderiam resolver esse problema tomando uma medicação diária, disponível, gratuita, que é a medicação espiritual. Você está entendendo, minha amada? Você está entendendo, meu amado? Um dia desses, eu me vi tão pressionada. Eu tenho um remédio em casa que eu tomo quando eu estou precisando dormir, ou o coração está tão apertado que tem hora que a gente fica sem fôlego, fica sufocado. E eu escolho algumas vezes e eu tomo essa medicação, evito ao máximo, mas receitada pelo médico, eu tomo algumas vezes. Mas tem algumas vezes que eu converso com a minha alma e eu digo, epa, eu não preciso resolver com medicação. Parou. Deixa eu resolver de outra forma. Deixa eu ir orar. E um dia desses foi exatamente isso que eu fiz. Eu estava tão agoniada, eu estava me sentindo tão pressionada, o coração estava meio que doendo, como se alguém estivesse apertando. A alma estava dolorida, o espírito estava indisposto, eu estava cansada, fisicamente, emocionalmente esgotada. E eu disse assim, eu vou tomar um remédio para poder fazer minhas coisas. Aí eu disse, não, peraí, eu não posso sair de casa sem orar. Quando eu me vi, eu já estava quase na porta. para sair. E eu voltei, eu fui para o meu quarto. E eu desliguei o telefone e eu disse, Jesus, eu só vou sair daqui quando eu me sentir preparada para enfrentar o meu dia. Quando essa sensação de sufocamento, ela bateu em retirada da minha alma. Porque eu não aceito essa opressão sobre mim. Eu não aceito. Eu não aceito ser levada pelas minhas emoções. Eu não aceito me sentir esgotada emocionalmente. Quando o Senhor me prepara banquetes diários da Tua presença. Quando Tu és e Tu tens o meu remédio. E eu fiquei ali e chorei na presença de Deus por um tempo. Eu só saí da presença de Deus quando eu senti minha respiração voltar ao normal. Quando eu voltei a sentir a alegria do Espírito Santo. Quando eu senti desejo de fazer as coisas que eu tinha de fazer. Meu amado, minha amada. Tem muita coisa que Deus quer resolver em você. E que você tem escolhido levar de todo jeito. E que você está aí, ó. Empurrando com a barriga. E Deus está dizendo, eu quero organizar. Mas você diz pra Deus todo dia com as suas atitudes. Deus, eu não te dou tempo pra organizar. Eu não abro espaço pro Senhor organizar. Deixa eu desorganizado mesmo. E desorganizado, ninguém chega em lugar nenhum. Sem planejamento, ninguém chega em lugar nenhum. Deus está falando com você e está dizendo, meu filho, é hora de parar. É hora de acordar mais cedo. Para um planejamento comigo. Para uma organização na minha presença. Organização de mentalidade. Organização de emoções. Organização de estratégias. Organização, organização, organização. Para a prosperidade. De que adianta você, como Neemias, ver a sua casa desprotegida, sem os muros, vulnerável, a cidade, teus filhos, teu casamento. De que adianta você ficar olhando e chorando? Tem muita gente que está me assistindo agora, que está me acompanhando agora, que está olhando para a sua situação e chorando. Neemias chorou. Ele chorou. Ele sentiu dor. Sim, ele é ser humano. Mas, ele não ficou só nisso. Você escolhe. Você escolhe ficar só chorando. Ficar só lá, lamentando, ah, mas inimigos vieram e destruíram Jerusalém. E derrubaram os muros. E saquearam as nossas famílias. E destruíram, puseram fogo nas nossas casas. E agora, o que eu farei? Meu Deus do céu. Ah, eu vou ali na manicure. Aí vai chegar lá na manicure. Ah, porque os inimigos foram lá. Puseram fogo nas minhas, nas minhas casas, nas casas das famílias. E destruíram tudo. E eles são maus. E as minhas famílias, e as famílias ficaram enfraquecidas. E a minha família está no bolo. Acabou para mim. Não tem mais solução. Não tem mais jeito. Tá bom, agora eu vou lá. Vou trabalhar. Chega no trabalho. Meu Deus do céu. É muita agonia. É muito choro. De que adianta? Você escolhe. Vai ficar nessa? É Deus que está perguntando a você nessa manhã, meu filho, minha filha, você vai ficar nessa? Ou você vai tomar uma atitude? Você não é proibido de chorar. Não é pecado chorar. Não é pecado você sentir a dor do problema. Pecado é você se render ao problema. Como alguém que está sendo assaltado por um criminoso. Que levanta as suas mãos e diz assim, ok, problema, pode levar o que você quiser. Não, não, não. Diga assim nessa manhã, eu não estou rendido aos meus problemas. Não. Eu vou reagir. Diga assim, eu não estou rendido aos meus problemas. Eu vou reagir. Se for assaltado, não reaja não. Deixe levar o que quiser. Assim bora, porque um celular você compra outro. Dinheiro, documento, você tira tudo de novo. Um carro, você compra outro. Bem material, meu irmão. Então, daqui a pouco você conquista o dobro do melhor. Mas, quando os problemas vinherem te assaltar, reaja, não se entregue, não se renda. e em nome de Jesus, no dia de hoje, você vai afirmar, diante do céu, diante do mundo espiritual, e diante de você mesmo, você vai afirmar, eu não vou me render ao assalto dos meus problemas. Eu vou reagir. Diga, eu não vou me render. Eu vou reagir. Será que você pode escrever? Eu não vou me render. Eu vou reagir. Foi o que a gente já escreveu hoje. O povo de Deus já está escrevendo aqui. Eu não vou me render. Se puder, escreva também. Eu vou reagir. Você já escreveu Deus tem um negócio comigo, não foi? Pronto. Agora, quanto aos problemas que te assaltam, quanto a tudo que vem contra você para destruir a tua vida, para acabar com as tuas emoções, para te deixar deprimido, esgotado emocionalmente, você vai ficar rendido, não. Você não vai deixar que levem, não. Você vai lutar até o fim. Você vai reagir. Gislaine já disse aqui, eu não estou rendido. Eu não vou me render. Eu vou reagir. Pois bem. Você já entendeu que Deus tem um negócio com você? Você já entendeu que você vai reagir? Você não vai ficar só olhando para tudo que está acontecendo. O que é que está acontecendo aí na tua casa? Como Neemias. Você vai reagir. Versículo 9. Vai escrevendo aí, vai dizendo. Você que está lavando o prato, minha irmã dona de casa, dá lugar aí, nessa pia, e vai falando, vai repetindo, daqui a pouco a gente vai orar. Você que está lavando roupa, você que está arrumando a casa aí. vai ouvindo a palavra e deixando a palavra te tocar. Você que está no seu ambiente de trabalho, você que está recebendo uma pessoa, recebendo outra, fica ligado aí na palavra. Fica ligado, Deus está falando com você. A primeira coisa que Neemias fez foi orar a Deus e jejuar em favor do seu povo. Neemias, ele disse o seguinte, o meu povo precisa de força para trabalhar, porque o desafio, ele é grande. Qual era o desafio? Reconstruir os muros. Ninguém consegue colocar a mão na massa se não tiver com força suficiente. Para isso, não é verdade? Fraco, ninguém faz nada. Desanimado, doente, ninguém faz nada. Neemias identificou que o povo precisava de força. E ele disse assim, nós precisamos de preparação. Escuta, você tem sido avisado. Você tem sido avisado no dia a dia. Abre teus ouvidos para ouvir o que eu vou falar aqui. Abre os teus ouvidos espirituais em nome de Jesus. Deus, ele tem dado sinais a você. Sinais por meio do seu filho, da sua filha, de algo dentro da sua casa. Sinais de que a tua família precisa de alguns ajustes. Você sabe disso. Não sabe? Diga, sei. Eu sei. Você já entendeu que Deus tem um negócio com você e que a missão que Deus te deu, ela não é para qualquer um, não. Ela é para você. Não entendeu? Diga, entendi. Pois bem, a tua família precisa de ajustes. E você, meu amado, minha amada, é o canal condutor desses ajustes. Você é a peça chave. É a peça fundamental. Entenda a sua responsabilidade, entenda a seu tamanho. E muitos que me ouvem hoje estão brincando com a sua missão. Estão achando que estão nessa missão por acaso. Quem sabe você olha para a situação da sua família e você entende que você está lá apenas por estar. você casou com esta mulher, com este homem, você vive nesta casa, você ou não casou, eu não sei, eu vou, quando eu estou pregando aqui, eu vou falando sobre situações e situações. Hoje você está aí onde você está porque as coisas simplesmente aconteceram. Não, as coisas não simplesmente não aconteceram. Tudo faz parte de algo que foi escrito por Deus. e esses ajustes que precisam ser feitos e abro um parênteses bem grande aqui e que Deus quer, deseja fazer, eles dependem de você. Mas você está com as mãos levantadas, rendido, não ao Senhor, você está rendido aos problemas. Você está meio que perdido, mas hoje é dia de mudança. hoje o Senhor está entrando aí, lá dentro, num lugar onde muitas vezes você não deu espaço para que Ele entrasse e que você agora está dizendo sim, sim, é, está faltando isso aqui, está faltando Deus aqui, está faltando luz aqui, está faltando sal aqui, está faltando algo que eu não estava entendendo o que era, mas que eu já entendi através dessa palavra, então entra Jesus, vem cá Jesus, mexe Jesus, transforma, muda, altera, espreme para tirar o que está infeccionado, aleluia, oh aleluia, louvado, engrandecido, exaltado, seja o nome do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, certa vez, lá em Marcos, deixa eu abrir aqui, Marcos capítulo de número 9, e o versículo, perdão, a minha Bíblia se fechou aqui, mas eu já abro em alguns segundos, Evangelho de Marcos no capítulo de número 9, e o versículo de número 29, certa vez, um pai, ele chega para Jesus, e ele fala sobre o seu filho, seu filho que não conseguia falar, e ele diz, mestre, eu trouxe aqui o meu filho para ti, o meu filho, ele está com o espírito que está impedindo ele de falar, esse espírito, ele se apodera do meu filho, ele joga o meu filho no chão, meu filho espuma pela boca, meu filho ranja os dentes, meu filho fica duro, ele fica rígido, ele parece um pedaço de madeira, aí Jesus, é o seguinte, essa situação eu levei até os teus discípulos, mas os teus discípulos não conseguiram resolver, aí Jesus, ele diz, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? até quando eu terei de suportá-los? Traga esse menino para cá, e aí trouxeram o menino para Jesus e quando Jesus chega diante daquele menino, o menino ele tem uma convulsão, ele cai no chão, ele começa a rolar, ele espuma pela boca, aí Jesus pergunta, ó pai, esse menino está assim há quanto tempo? Pai responde, esse menino está desde a infância assim, esse espírito já lançou ele no fogo algumas vezes para matar o meu filho, ah, mas faz alguma coisa Jesus, porque essa situação ela está insuportável, o senhor pode fazer alguma coisa? Aí Jesus responde, se eu posso, ó meu filho, tudo é possível ao que crer, aí o pai do menino responde, Jesus, então me ajuda na minha incredulidade, o pai do menino responde isso, porque ele estava cansado, ele estava tomado pela incredulidade devido a história, devido a gravidade do problema, devido aos episódios recorrentes, difíceis de lidar, ah, quanta história difícil que você vive, quantas vezes você já pensou que ia melhorar e não melhorou, quantas vezes você acreditou e as coisas não deram certo, quantas vezes você achou que a transformação iria acontecer e não aconteceu, e você já foi tomado por medo, por incredulidade, por desesperança, como esse pai aqui, mas esse pai não desistiu ainda que na sua pouca força ele encontrou força para ir até Jesus, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você, na sua pouca força, mesmo com o estoque de fé, vergonhoso que você tem, e eu vou dizer vergonhoso porque é uma palavra que a gente algumas vezes a gente chega diante de Jesus e a gente chega meio que com vergonha, Jesus, desculpa aí Jesus, pela minha fé eu sei que a tua grandeza ela não combina com essa minha falta de fé, a tua história, o que o Senhor já fez por mim e o que o Senhor já fez na história da humanidade ela não combina com essa minha falta de fé, Jesus, desculpa aí Jesus, mas eu é que eu sou filho de Adão mesmo, Jesus, pois bem, eu quero dizer para você que ainda assim você precisa extrair forças da sua fraqueza para ter esse encontro com o Mestre, que é esse encontro com o Mestre que vai fazer a diferença na tua vida, é esse encontro com Jesus mesmo você sentindo um nada, mesmo você envergonhado diante do que você já fez, diante da sua história desprezível, diante do seu histórico de incredulidade, você se sentindo um queria falar uma coisa bem feia aqui, mas eu eu não posso, mas você já entendeu, mesmo você se sentindo isso tudo, o encontro com o Mestre é que decide a mudança na tua história, Deus está dizendo assim, você só precisa vir até a mim, assim como esse Pai fez, esse Pai jogou o problema para Jesus, minha amada, Deus está dizendo assim a você, mãe, Pai, joga esse problema para mim, coloca nos meus pés, agora você precisa do encontro, sem o encontro você não vai resolver, se você ficar, decidir ficar em casa com o menino, vendo ele sofrer, vendo ele ficar rígido, vendo ele ser tomado por espíritos malignos, vendo ele espumando pela boca, se você decidir ficar lá apenas chorando e assistindo a desgraça acontecendo, as coisas não vão mudar, mas o encontro faz toda a diferença, e agora você vai dizer isso, diga assim, o encontro faz toda a diferença, o encontro com Jesus faz toda a diferença, quem é que vai se encontrar com Jesus? Diga eu, sou eu, é você, você precisa se encontrar com Jesus hoje, amanhã você precisa se encontrar com ele de novo, é o encontro com Jesus que muda a história, é o encontro com Jesus em oração, que transforma o teu entendimento sobre os teus problemas, é o encontro com Jesus que faz você que não tem paciência ficar uma seda, é o encontro com Jesus que faz você que é um frouxo, que é um medroso, ficar corajoso, desafiar o exército de Baal, é você que acha que não tem capacidade para nada subir a uma tribuna, a um lugar de destaque e falar coisas que você nunca imaginou que iria falar na tribuna da vida, na tribuna da tua casa, pegar o microfone, é você, é através do encontro com o mestre que você também iria falar coisas e coisas nessa tribuna e não fala, porque o encontro com o mestre te direcionou a não falar, você está entendendo como o encontro com o mestre diário ele é necessário para você, e Jesus está dizendo vem para esse encontro vem, é aqui a tua vitória está aqui a mudança que você precisa está aqui você está indo resolver lá, não é lá, é aqui você está indo buscar ajuda de fulano não é com fulano é comigo você está indo buscar prazer lá no braço dela nos braços dele não é lá é aqui é aqui aí o pai disse ok Jesus eu já entendi que o problema do meu filho é grave eu já entendi que sozinho eu não resolvo eu já estou com todas as minhas alternativas possíveis esgotadas aí eu já entendi Jesus que eu preciso desse encontro e agora Jesus é com o Senhor aí Jesus diz Espírito imundo eu te ordeno deixa esse menino e nunca mais entra nele o encontro com Jesus faz toda a diferença o povo de Deus já está digitando aqui o encontro com Jesus faz toda a diferença fala aí o encontro com Jesus faz toda a diferença quem é o responsável por esse encontro é Jesus não sou eu Jesus está disponível 24 horas o encontro depende de mim o encontro depende de você você que Deus tem um negócio com você você que é peça fundamental dentro da sua casa para essa história mudar você precisa desse encontro amanhã você vai precisar desse encontro de novo você vai acordar meia hora mais cedo para o encontro você está entendendo o que Deus está falando com você que horas é o teu despertador é as sete você vai colocar de seis e meia se possível você bota de seis e você não vai pegar no seu celular porque o seu celular ele é uma desgraça para consumir o seu tempo e tirar o seu foco você vai acordar você vai tomar seu banho você vai escolar seu dentinho você vai tomar seu cafezinho então você toma depois mas o tempo que você tinha antes você vai ampliar o tempo que você dormia você vai aprender a dormir um pouquinho mais cedo eu não sei mas você vai se organizar porque não sou eu Clarissa Tess quem estou dizendo vai você fazer isso é Deus porque ele sabe que essa mudança ela é necessária na sua vida para que o encontro com ele aconteça porque é esse encontro com Deus que vai transformar o que você tem pedido para Deus transformar é esse encontro com Deus que vai mudar o que você está pedindo para Deus mudar é esse encontro com Deus que vai te fazer enxergar coisas que você está pedindo para Deus te fazer enxergar e até hoje você não tem visto nada é esse encontro com Deus que vai começar a movimentar as peças porque muito mais do que você Deus ele quer fazer a mudança que você precisa aí os discípulos dizem ok Jesus eu vi que o pai chegou desesperado a gente ficou tentando expulsar o demônio do menino o menino ficou do mesmo jeito foi frustrante Jesus eu mesmo estou com vergonha por que Jesus? eu pensava que era só botar a mão e dizer umas palavrinhas mágicas e os negócios iam acontecer tem muita gente que acredita assim eu pensava que era só ir lá e pegar um óleozinho passar o óleozinho na porta e passar o óleozinho na testa eu pensava que era só ir no sítio de oração escrever meu nome no papelzinho eu pensava que era que tinha que ir lá na live da irmã Clarissa na Rádio Novas de Paz no pastor Técio no irmão Sandro no irmão Daniel Salles eu pensava que era só o programa da manhã com a irmã Gil Técio que a gente ia lá botava e Jesus disparou isso tudo que a gente faz amado é simbólico são estratégias humanas que a gente encontra assim como Jesus gostava de contar histórias pra gente entender fazer comparações a gente se usa desses artifícios pra memorização pra gente lembrar pra gente agradecer posteriormente a gente manda anotar manda escrever isso não é errado não a gente faz isso tudo faz mas não é só isso se você tá apegada a só isso você vai se frustrar você vai desistir da fé você vai entender que você tem um Deus fraco você vai pensar que teu Deus é pequeno você vai materializar o que não pode ser materializado tem muita gente frustrada na fé tem muita gente decepcionada com Jesus porque ficou esperando que Jesus ia fazer porque botou o nome lá no caderninho do cinto de oração da irmã fulana oh meu Deus ah seria tão simples eu ia dizer seria tão bom não é seria tão simples se fosse assim seria ah meu Deus do céu eu ia comprar um caminhão de caderno botar dentro da minha casa e escrever tudo que eu quero que fosse resolvido um caderninho não resolve amado, amada o que resolve é o teu encontro com o mestre diário Jesus ele disse isso ei você meu discípulo que ficou aí tentando expulsar o demônio que ficou vergonhado que ficou se sentindo um zero à esquerda porque você orou e ficou lá e falou as palavras e fez muito barulho e nada aconteceu pulou, machou falou em mistério e as coisas continuaram do mesmo jeito Jesus disse não é assim não viu é genjum e oração essa espécie só sai pela oração e pelo genjum tem coisas que você só vai resolver se você entrar na guerra e quem entra na guerra não entra pra dormir não entra pra ficar arrumadinho com cabelo escovadinho maquiado deu glória pra Jesus diga glória a Deus eu entrei na guerra Jesus a gente já vai orar estou finalizando pra nós orarmos diga eu entrei na guerra Jesus o cabelo vai ficar desarrumado algumas vezes a maquiagem vai escorrer do rosto porque é suor a roupa não vai ser a mais adequada eu queria estar bem bonitinha desfilando de salto com vestido bem lindo mas eu tenho que estar de tênis eu tenho que estar com a roupa confortável pra ir pra guerra eu queria dormir até as 10 da manhã mas eu tenho que dormir até as 5 porque eu estou na guerra e de 5 da manhã eu estou lá na guerra me fortalecendo porque eu quero quando o menino chegar diante de mim espumando pela boca tendo crise convulsiva quando o problema se apresentar dizendo eu sou grande eu quero estender a minha mão e dizer assim o meu Deus é maior do que você problema você entendeu? se você entendeu diga amém defenda a sua família através da oração aleluia oh bendito seja o nome do Senhor e eu quero aqui em mais 2 minutos finalizar essa mensagem pra nós orarmos meu Deus como eu queria queria ter 3 horas a mais aqui pra pregar essa palavra que tem tanta coisa aqui no meu coração vou falar pra você mas o Espírito Santo vai me ajudar a resumir isso aqui me ajuda Jesus você já entendeu que Deus tem um negócio com você você já entendeu que o propósito que ele tem não é pra qualquer um é pra você você já entendeu que a sua casa precisa de ajustes que Deus já deu sinais e você já entendeu que você precisa do encontro não é? Neemias entendeu Neemias entendeu que ele precisava do encontro que o povo precisava de força força pra trabalhar e ele foi orar ele foi orar aquele pai foi orar foi buscar Jesus pra resolver o problema entendeu que precisava do encontro aleluia vigilância vamos voltar pra Neemias agora os muros derrubados lembra? resolveu o problema da casa dele ele não ficou só chorando e olhando pro problema ele viu os muros derrubados as ruínas de Jerusalém ele disse eu tenho uma missão de reconstruir essa cidade eu sou peça fundamental nessa história eu não sou pequeno não eu não sou pequeno porque o meu Deus é grande e me faz grande para o propósito dele versículo 13 pelo que nos lugares baixos por detrás dos muros e nos lugares abertos dispus o povo segundo suas famílias com as suas espadas com as suas lanças e com seus arcos a segunda estratégia de Neemias aqui foi despertar o povo pra ficar atento aos perigos principalmente nos lugares vulneráveis onde o muro era mais baixo onde havia abertura onde havia brecha se houver brecha o inimigo ele vai se aproveitar da brecha o povo agora estava atento as brechas e eu estou fazendo o que Neemias fez estou sendo esse instrumento para através da Rádio Nova de Paz despertar pra você despertar você que existem algumas brechas aí que estão abertas algumas fendas algumas oportunidades que o inimigo está se utilizando destas para atrapalhar a condução da tua casa para a prosperidade para a vida que Deus tem pra você e aí eu volto pro encontro essas brechas só serão reveladas lembra do encontro no encontro você só vai ver as brechas abertas quando você tiver com o coração aberto pra Deus e decidido a ter esses encontros diários com Deus meu irmão como eu vou saber sobre alguém ou sobre este alguém se eu não converso com este alguém como eu vou executar as minhas tarefas e cumprir aquilo que o meu patrão me manda fazer se eu não converso com o meu patrão e se ele não para o momento e eu não paro para ouvi-lo para que ele me dê os direcionamentos para cumprir a minha tarefa como você vai desempenhar o seu papel como profissional se você não tiver uma reunião de alinhamento constante com a sua equipe como você vai entender sobre os sentimentos da sua esposa e fazê-la feliz se você não tiver um contato diário com ela para entender o que faz ela feliz isso se você quiser se esse for o teu objetivo que eu creio que é né diga é e vice-versa como? não tem como? essa semana a Alicinha chegou com um papelzinho para preencher sobre o dia das mães e ela começou a conversar comigo mãe vamos preencher aqui é coisa sobre você aí eu vamos lá eu estava arrumando minha mala para ir para Brasília e ela mãe qual sua altura? ela não sabe eu disse 169 mãe o que você gosta mais de fazer? já sei aí ela saiu escrevendo tudo que ela me perguntava o que você mais gosta de comer? pão com ovo aí eu quem te disse que é pão com ovo? ela mãe você come pão com ovo todo dia no café da manhã eu sei que é a sua comida preferida aí eu falei mas tu vai me deixar responder ou não? aí ela você me ia responder isso? eu disse ia responder pão com ovo eu acho que eu ia aí ela disse então já sei eu já sei sobre você mãe porque a gente convive mãe qual é a cor da roupa que você mais gosta de usar? é preto e marrom é isso mesmo filho por quê? isso é intimidade isso é contato diário eu conto minhas coisas para minha filha minha filha conta as coisas dela para mim a gente se entende e caminha junto os segredos da minha filha são revelados a mim eu revelo meus segredos para ela e a nossa família e a nossa família caminha em diálogo em conhecimento e como é que você quer saber das coisas de Deus se você não tem tempo para Deus como é que você quer saber como resolver a situação que você considera irresolvível se você não tem tempo para Deus Deus está querendo te contar coisas Deus está querendo te mostrar coisas Deus está querendo falar coisas com você para te dar as estratégias para contar os planos que ele tem para você e você não está tendo esse tempo tão necessário Nemias ele orou Deus mostrou a ele que as brechas precisavam ser fechadas amado, amada tem muita brecha que precisa ser fechada e Deus vai te conceder estratégias para isso quando no encontro você abrir o seu coração para Deus contar as estratégias para você e vai ser lá você orando você contando a sua história e dizendo Deus o Senhor sabe que esse problema com o meu esposo ele é difícil de resolver o Senhor sabe da minha incapacidade e que eu já tentei por este caminho e não deu certo eu já tentei assim e não deu certo eu já fui ali e não consegui e já tentei também dessa forma conforme me aconselharam e não tive resultados e vai ser nesse momento em que Deus ele vai abrindo os seus olhos e vai dizendo existe ainda esta alternativa existe ainda este caminho e você vai dizer assim Deus eu vou tentar aleluia Deus está falando fortemente aqui ao meu coração e dizendo eu vou revelar ao meu filho aquilo que ele precisa para destravar esta situação tome posse dessa palavra e diga eu tomo posse amém amém eu tomo posse amém 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 eu eu amém Obrigado.